Quero mostrar para vocês uma josta aí que o meu querido inscrito e amigo, administrador dessas lives aqui, Davi Alves, ele me mandou, que é a Royal Infuse. Quer dizer, na realidade é uma informação aí, uma prévia de um suposto teste aí e a gente dá a chupinhada, né? É claro que é do Rush Lane, que é um site bastante confiável, né? Da Índia, enfim, eles mostram algumas coisas aí, algumas informações da Royal Infuse e tal. E o Davi Alves me mandou isso aqui, eu confesso que eu não tenho interesse nenhum de dar notícia, nem furo, nem josta nenhuma, mas o Davi me mandou essa notícia aqui, eu acho interessante para todos nós, tá? A matéria é do Rush Lane.com e é do Satya Si, que é indiano provavelmente, tá aqui a matéria do dia 27 de março de 2022, tá? Quem tinha? E eu fiz a tradução aqui, tá? Vai ser uma tradução meio louca, porque eu usei o tradutor do Google para vocês poderem me acompanhar, ok? Mas vocês vão ver algum texto meio louco, é porque foi feita a tradução automática do Google. E aí mostra aqui a provável Himalayan 450 em testes, né? Um modelo que pode ser lançado em 2023 e são flagras, tá? E tá aqui mostrando aí que a Himalayan 450 poderá ajudar aí a diversificar o portfólio de produtos da Royal Winfield e se manter à frente do jogo. Tá aqui uma provável Royal Winfield Himalayan 450 sendo testada, um flagra. A moto tá toda camuflada, não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque o site tem essa bosta aqui em cima, que não dá pra ver. Mas aqui embaixo vai ter já um protótipozinho em 3D. Vou mostrar pra vocês, tá aqui um 3Dzinho de uma Royal Winfield Himalayan 450. Interessante, mas isso aqui não é nem um 3D, sei lá. Isso aqui tá mais parecendo um desenho mesmo, estilizado dessa Himalayan, que tá um pouco diferente da... O tanque me parece diferente da Himalayan, mas ela tem características da Himalayan tradicional. A grade da frente, né, esse paralama superior. Eu acho que o banco tá mais trail, né? Ela tá uma pegada mais trail, mais trail ainda do que a atual. Eu vejo que ela tem um painel aqui, um painel mais pra cima. Enfim, isso aqui é um sketch mesmo, é um desenho. Enfim, tá falando aqui que é uma moto que pode ser competitiva aí com a KTM 390, a BMW G310GS. E ela vai ter roda de 21 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira. Com um motor de 450 cilindradas. Vamos ver se eles falam aqui de provável cavalaria, tá aqui, ó. A Himalayan existente, né, a atual, ela tem 411 cilindrados, que produz 24,3 cavalos e em torno de 3 kg de torque, né? E ele mostra que essa nova, ela teria em comparação... Aí ele faz uma comparação, tá... Tá, ele faz uma comparação com a BMW e tal, enfim. Todas as outras, elas estão na faixa aí de 43, que é no caso a KTM 390, 43 cavalos e 3, alguma coisa... 3 kg de torque também. E a G310GS, que tá aí com 34 cavalos e um pouquinho abaixo de 3 kg de torque. Então, ela entraria na competição. Mas isso, ele tá muito focado no mercado indiano, ok, gente? A KTM, essa... A Adventure 390 não tá aqui no mercado da gente. Então, ela não entraria nessa competição, tá? Isso aqui ele tá falando em relação ao mercado indiano. Essa suposta Royal Enfield Himalayan 450, gente, se isso for real, vai ser muito legal. Ela gera 40 cavalos. Não diz aqui... Seria um motor refrigerado líquido. Bem diferente, né? Porque a Royal, ela não tem ainda uma moto com refrigeração à água, né? Bem diferente aí das suas motos atuais. E não diz o torque, tá? Diz que até agora o torque não foi revelado pela Royal Enfield. Também a gente não sabe mesmo se ela vai ter esses 40 cavalos de potência máxima. Mas, se chegar a esses 40 cavalos, vai ser muito interessante, principalmente aqui no Brasil, que ela vai ficar equivalente aí a uma Versys 300, Versys X300, que tem 40 cavalos. E essa será uma monocilíndrica. Presta atenção, gente. Monocilíndrica, tá? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ela vai ser uma monocilíndrica, pelo que eu vi aqui. Não será uma bicilíndrica. Então, tomara que venha, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser uma monocilíndrica mesmo. Tomara que venha. Tomara que a Royal, ela seja rápida pra... É isso mesmo, monocilíndrica. Terá um motor de cilindro único refrigerado à água, né? Líquido. E gera 40 cavalos de potência máxima. Caraca, velho. Imagina, gente, se essa moto chegar aqui. Se a Royal realmente lançar uma versão atualizada da Himalaya. Obviamente, né? A gente sabe que a Royal não vai fazer a mesma cagada que fez com a Himalaya. Isso eu acho que não vai mesmo. Porque a Royal já tá safa mesmo. Não vai trazer uma moto dessa sem remapear, sem fazer os testes. Isso aí eu tenho quase que certeza absoluta que os caras não vão fazer essa cagada. Então, a gente vai imaginar que se essa moto chegar aqui, ela vai chegar com um preço interessante. Vai competir aí com moto da Asa de Frango, do Picolé de Chuchu. Que nem tem, né? Picolé de Chuchu nem tem moto. 40 cavalos não tem pra essa categoria. Então, que venha, tá? Vamos aguardar. Eu acho que 2023, 2024, promete. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.